Drogren, atrás de você! Cuidado, pai! Bem feito, Drogren! Pensa a ele! Pensa a ele! Mais atrás de você! Pensa a ele! Pensa a ele! Pensa a ele! O que você fez foi desligado, o maluco o que? O que foi lá? O que foi lá? O que foi lá? Atenção! 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 Olha, fala a verdade a partir de agora. Eu não ligo se vai me machucar. Eu quero aprender. Não é porque você odeia ser um Deus que eu também deveria. Ah, ela tá bugada aqui, pô. Mais passagens pequenas. Eu sei. Vá. Vai, vai! Hum? Nem consigo olhar, cara. Boa noite! Não é porque você odeia ser um Deus que eu também deveria. Mais passagens pequenas. Eu sei. Nem consigo olhar, cara. Boa sorte! Ah, que merda. Eu vou tentar assim mesmo. O que é que vai falar? Que merda. Que merda. Numa. Que merda. em um lugar incrível. A mamãe devia querer que a gente se divertisse um pouco. Tudo que a gente fez pode ter sido o presente dela. A mamãe devia ter sido o presente. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vai, toma cuidado. Pesadelos. Pesadelos. Cuidado com ele. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti é muito bem olha o receptáculo de vento como é que eu vou descer rápido coisa acorda Vim aqui, ó. Vixe. Ah, que astuto! A pedra rúnica tá descendo! O que tá acontecendo? A armadilha! Pai! Geroto, saia daqui! Eu tô bem! Como a gente solta você? Puxa as correntes na parede! Mas, são três correntes, o que eu faço? Atreus, concentre-se, você consegue! Rápido! Eu ainda não sei se minha bola não! Tá bom, pense, Hatch é o prateado, ele caça a lua, Skull é dourado e persegue o sol. Pro Ragnarok acontecer, eles precisam devorá-los, mas tá fora de ordem. Bom garoto! Então a lua fica à esquerda, o sol à direita e Midgard no meio. Mas calma que eu puxo! Meio! Tem que pôr na ordem. Lua esquerda, sol à direita e Midgard no meio. Esquerda! Esquerda! À esquerda! Não à esquerda, só à direita. Midgard no meio. Meio! Não! No meio! Rápido! Rápido! Esquerda! No meio! Rápido! Puxa da direita! Não! Ficou errado, cara. Não! Galera, vou comer e depois a gente faz isso aqui, certo? Eu já entendi. Deixa eu salvar para não ter erro.